Galera, eu tô aqui com a Gabi Guimarães, eu sou a doutora Denise Lima e eu vou explicar agora o procedimento que ela vai estar fazendo. Ela é uma paciente que faz bastante academia, tá em processo de perda de peso agora e agora o objetivo dela vai ser hipertrofia, maior definição, maior ganho de massa muscular. Então a gente aqui na clínica fisioderma, além dos tratamentos que ela já tá fazendo aqui com a gente, né, pra perda dessa gordura localizada, a gente ainda vai tá fazendo um procedimento chamado BCAA, que é uma técnica que a gente usa aminoácidos injetáveis, né, no caso a gente faz um ponto ali como se fosse uma vacina no glúteo e esses aminoácidos vai agir no corpo inteiro, né, em prol do ganho de massa muscular e melhor definição muscular, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima!